Música Queridos irmãos e irmãs, está no ar mais um programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira da vigésima primeira semana do Tempo Comum e vamos meditar juntos no Evangelho de Mateus capítulo 23, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus, Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Hoje, queridos irmãos e irmãs, ouvimos mais uma vez uma palavra dura de Jesus com relação aos fariseus. Isso se justifica pelo fato de que a função dos fariseus era ajudar as pessoas a observar a lei e não tornar a lei um fardo pesado demais para se poder seguir. Mas parece que na época de Jesus, os fariseus já não entendiam essa sua função e interpretavam que guardar zelosamente a lei seria transformá-la numa série de minúcias que acabava tornando com que a mesma lei fosse um peso quase que insuportável para que as pessoas pudessem seguir e observar. E Jesus vai criticar os fariseus dizendo que eles são hipócritas, porque eles falam, mas não fazem. E Jesus vai usar uma comparação forte. Com isso, Jesus quer dizer que não basta observar exteriormente os preceitos da lei. Não basta exteriormente seguir as normas que se devem seguir. Mas é preciso ter um coração aberto e disponível ao Senhor para que Ele realize dentro de nós uma mudança e uma transformação. Porque se o nosso coração, se o nosso modo de pensar, de agir e de sentir tiverem sido transformados pelo Senhor, as nossas atitudes serão mais verdadeiras e mais de acordo com a vontade de nosso Mestre que deu a sua vida por nós. Que essa bênção do Senhor nos ajude, a você e a mim, a não sermos sepulcros caiados, mas a abrirmos o nosso coração para que o Senhor nos renove interiormente e nos faça viver na obediência verdadeira à sua palavra. O Senhor esteja convosco. Que desse permaneça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.